Assunto bastante comentado aqui nas últimas semanas, as mordidas de piranhas nas praias em Palmas, na área urbana. Foram 21 casos registrados em menos de 10 dias. Nesse fim de semana, mais uma vez, nós voltamos às praias e com a temperatura batendo aí quase uns 40 graus, naturalmente, a tendência é ir pra água mesmo, né, se refrescar. Nossa equipe ficou de olho nessa movimentação e, felizmente, não registrou nenhuma mordida. O fim de semana teve movimento normal na Praia das Arnos, mas os banhistas andam com receio. Nós estamos evitando tomar banho, perigo das piranhas, né, que tá acontecendo muito aqui em Palmas, aí nós estamos evitando não tomar banho. Nesta temporada, as piranhas ainda não apareceram por aqui, não no espaço protegido pela tela. Todo dia tem gente aí dentro, todo dia. Final de semana é cheio de crianças aí dentro, nunca saiu uma pessoa mordida. Então a gente tem garantia que até agora não tem, não teve ataque de piranha, né. Tranquilidade também na Praia do Prata. Aqui muita gente aproveitou pra se refrescar e se divertir nas águas do rio Tocantins. A Praia do Prata continua sem ataques de piranhas no espaço cercado. E neste fim de semana, nenhuma ocorrência foi registrada também fora dele. Aqui na Praia do Prata foi tranquilo, a gente não teve nenhum fato, nada anormal, né, nenhum ataque. E tá tudo tranquilo. O casal aí preferiu matar o calorão na Praia da Graciosa, local onde já foram registrados ataques dentro da área protegida pelas telas. Mas sábado e domingo também foram sem sustos para os banhistas que passaram por lá. Gostei da água aí. É a primeira vez que eu venho aqui também. Já tinha ouvido falar, né, que tá tendo um ataque de piranha. Sossegado, tô meio bem tranquilo. É, lembrando que várias linhas de atuação foram definidas pelos órgãos, né, que passaram esses dias todos vistoriando a área. Entre essas medidas está a reforma, a substituição das telas aí que protegem os banhistas que ficam ali na área de proteção. Muitas delas estavam danificadas, né, vão precisar de reparos, até pra ter certeza mesmo de que vai ficar tudo bem. Outra linha aí de atuação é junto aos pesquisadores da Universidade Federal do Tocantins. Eles vão fazer um alinhamento aí de pesquisa para saber, por exemplo, sobre a área de reprodução, a presença das plantas aquáticas aí perto das praias de Palmas. Obrigado. 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 Obrigado.